Programa Café Caipira Oferecimento Pralana Chapéus www.pralana.com.br Sabor e Arte Restaurante Self Service 3025 4195 Casa do Tereré 3634 3334 Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos Estamos começando, graças ao bom Deus Mais uma edição do nosso programa Café Caipira Aqui pela TV Mato Grosso, canal 27 Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã Sempre trazendo aqui os amigos Da música sertaneja do estado de Mato Grosso E do Brasil, e agradeço demais sempre A sua companhia, você que nos acompanha Também através do nosso trabalho de rádio Nosso programa Café Caipira, através Da Mega 95 FM De segunda a sexta-feira, das 4 às 6 e meia da manhã Sempre ao vivo para Cuiabá E toda a região da Baixada Cuiabana Com essa nossa história O nosso trabalho, acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá você ouve a nossa programação de rádio ao vivo A qualquer hora do dia da noite Você acompanha a programação Mega 95 Através do nosso site E reveja também este programa e os demais programas Através do nosso site Que lá tem o princípio de tudo Até esse trabalho Um dos trabalhos mais recentes Hoje estarei Um bate-papo muito bacana Com grandes amigos De longa data Em novo projeto Agora cada um Cada um tinha seu trabalho Com outras duplas E trabalho solo Agora juntaram O útil É agradabilíssimo E a gente vai num bate-papo muito bacana Contar desse novo projeto Essa nova história Fazer um convite Porque está vindo um evento Também de lançamento Desse novo trabalho E claro Não sai daí Eu vou preparar meu tereré Aumente o volume da televisão Para você que está no seu trabalho Na sua casa Muito obrigado pelo carinho Por toda a Baixada Cuiabana Por esse mundão de meu Deus Através do nosso site Eu volto em dois minutinhos Claro Não sai daí Volto já Muito bem Tem um recado muito bacana Para passar para vocês Você que gosta de tomar um bom tereré A casa do tereré Com ervas de vários sabores Com mentoladas Criolas Tradicionais Garrafas personalizadas Guampas Bombas Chapéus do estilo pantaneiro Faca para churrasco Conheça a casa do tereré Que fica ali na Avenida Carminho de Campos Anexo ao Posto Simarelli No número doze Telefone muito fácil Muito simples Três meia três quatro Três 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 quatro Três meia três quatro Três 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 quatro Recomendo você A estar conhecendo a erva campanário A gente costuma dizer Que é a erva tipo classe A Sem graveto Somente folhas E pode chegar por lá Falar que você assistiu comigo Com o cachorrão No programa Café Caipira E você será muito bem recepcionado Aliás Vai ser melhor ainda recepcionado Porque o atendimento lá Sempre mil por cento Abraço meu amigo Ramão Gustavo Stout E a família Casa do Tereré Muito obrigado pela parceria E também pela credibilidade Com o nosso programa Café Caipira Três meia três quatro Três 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 quatro Casa do Tereré Quando eu era criança Ouvia muitas histórias Sobre este lugar Histórias Que faziam parte do dia a dia Do meu pai E de muitas pessoas Histórias e lutas Que há duzentos anos Vêm sendo travadas Nós estamos aqui Com o mesmo entusiasmo Para mais duzentos anos de luta Atendendo Mato Grosso e o Brasil Faça parte desta história Doando três reais Ligue Trinta cinquenta e cinco Vinte e dois Noventa e três Eu não perco uma balada sertaneja E para todo lugar que eu vou Meu Pralana está sempre comigo Rodeio para mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor Do que você chegar numa festa de bota Cinturão E o Pralana na cabeça Eu vou comer o Pralana Para todo lugar Para rave, para micareta, para pagode Hoje em dia Pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o Pralana Pralana Para quem tem história É isso aí, viu? Estamos de volta Nosso intervalo comercial rapidinho Muito obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência Este é o nosso programa Café Caipira Aqui pela TV Mato Grosso Todos os sábados Das oito às nove horas da manhã Com reapresentações aos domingos Pela TV Assembleia Canal 30, aberto Canal 16 TV Cabocinho Para Cuiabá E toda a região da Baixada Cuiabana Para você que nos acompanha De segunda a sexta-feira Das quatro às seis e meia da manhã Ou não acompanha Convido a estar nos acompanhando Sempre ao vivo Das quatro às seis e meia da manhã Dia santo, feriado As duas coisas Na botina, no tinelo No sombreiro, no boleto Não importa Quatro horas da manhã A gente está lá grudado No pé do oito Trazendo e resgatando Os grandes sucessos E as grandes pérolas Da música sertaneja E também muita música raiz Conheça a nossa história O nosso trabalho Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br Vocês já estão vendo por aqui Cara, vai ser complicado O que eu chamo a ser de Rodrigo Rodrigo e Ramon Bom dia, Rodrigo Bom dia, Ramon Bom dia, cachorro Bom dia a todos Todos os que todos assistirem Nesse momento Dizer que é uma honra Muito grande estar aqui No seu programa Pela primeira vez A satisfação é toda minha Pode ter certeza E aí, Ramon De coração pelo convite Bom dia, cachorro Bom dia a todo pessoal de casa Toda região Pra nós Como o Rodrigo disse Pela primeira vez Eu pela segunda vez Com o Rodrigo e Ramon Só com a nova formação De Rodrigo e Ramon Certo Obrigado pela presença de vocês Nós que agradecemos pelo convite Temos uma hora aí De bate-papo Muita música boa Falar do novo projeto Uma hora vai ser pouco Que nós estamos aproveitando Eu vou perguntar Qual que é o tipo Da marca da penha Que ele fez Pra juntar você Pra cá Pra perto dele Mas é muito bacana Mas vamos começar com música A gente tem muito tempo Vamos ouvir o que? Vamos de caminheiro Pode ser Pode matar a saudade? Pode lá Vamos lá E vamos lá E oferecer aí A todos os amantes Da moda sertaneja Vamos lá Caminheiro que lá vai No fundo da minha terra Por favor faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu A minha energia Seu ar vem do que é meu Cuidar vem do meu cavalo Que o fina do pai o endeu O meu cachorro cantei Meu galo índio brigador Minha velha espingarda Minha velha espingarda E o violão chorador Oi, caminheiro E faça esse favor Caminheiro de abramão Caminheiro de abramão Esse ano Eu consigo informar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mão nos estudos Vou deixar tudo Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Legal, bom também, né, rapaz? Bom demais Ave Maria É... Ó, parabéns, massa com muito boa a formação Isso aí não tinha dúvida alguma, com certeza, né? Obrigado, Cristão Obrigado mesmo São duas vozes Mas a questão não é aquela velha história da música, né? Sim Que, às vezes, os companheiros cantam certo mas a voz não orna, né? Não se casa mesmo Mas parabéns, parabéns Primeira vez que eu tô ouvindo junto com vocês E não é mentira não, é verdade Na verdade a gente tem 30 dias de formação de duplo só Muito recente Muito recente Mas 30 anos também pra trás De bagagem Tem um pouquinho de estrada Antes de ontem Tem um sofrimento aí pra trás Olha, chama a atenção Você que tá nos assistindo E a gente vai tá batendo nisso Maciçamente durante esse mês de setembro No próximo dia 27 de setembro Na Guadoce Cachaçaria, no segundo piso A gente, Programa Café Caipira Em parceria com a dupla A gente vai tá fazendo o lançamento da nova formação da dupla Rodrigo Ramão Pra você que está Nos assistindo aí Claro, muito obrigado primeiro pela audiência Mas convido você pra estar lá conosco Vai ser um evento maravilhoso Vai ter alguns convidados especiais Por lá, grandes amigos da música sertaneja Também pra estar junto com a gente Nessa festa maravilhosa Com certeza A gente vai tá com uma banda lá, né Cachão? Opa Uma banda fazendo aqui showzados Eu vou tá lá no pé do palco Bebendo toda a água do mundo E nós passando É um oi no palco e outro na porta, né? Reforçamos mais uma vez o convite Que o nosso amigo Cachão fez Contamos com a presença de todos vocês No dia 27 A Guadoce Cachaçaria O lançamento da nova formação O lançamento da nova formação da dupla Rodrigo Ramão Vocês são os nossos convidados especiais Nós vamos tá lá fazendo de tudo Os modão Todos chonados Os modão, as modinhas As modinhas Tudo que vir Nós vamos lá Quem quiser contratar a dupla 65 9971-6494 9971-6494 É só ligar que o Rodrigo Ramão Vai lá pra fazer aquele showzados pra vocês Com banda, acústico Do jeito que vocês quiserem Tá certo, bacana Facebook já tá atualizado ainda ou não? Você ainda não mexeu? Vamos atualizar essa semana Mas já pode entrar Mas o pessoal quiser acessar Pode acessar Rodrigo Ramão No Facebook Já vai encontrar já Ah, beleza Tranquilo Vamos de moda? Vamos lá Vamos ouvir o que agora? Vamos fazer um modão do Christian Ralf Pra matar a saudade Bom demais, vamos lá E o nome da moda é saudade Saudade Você sempre fez nos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Meu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto E restam duas esperanças Saudade Quero arrancar essa página A minha vida É caipira É caipira Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto E restam duas esperanças Saudade Quero arrancar essa página Quero arrancar essa página A minha vida Minha vida Minha vida Eita, toma vontade Esse clima seco hoje é o dia, né, bicho? Ave Maria. Você tá saindo uma gripe muito forte, uma inflamação da garganta. Mas estamos tentando fazer o melhor. Não, mas tá fazendo o melhor, você pode ter certeza disso. Vamos fixar o telefone de contato, aproveitar pra ele dar uma respirada. É o 65, Ramon. 659971-6494. 9971-6494. Isso. E Facebook, só pesquisar lá, Rodrigo e Ramon, até. É a questão de informação de site. Com certeza. Ou procure a gente mesmo, eu gosto de chamar a atenção, já que a gente tem muitos contatos. Sim. E a atenção dos presidentes de sindicatos rurais, aos prefeitos. Aproveitar e mandar um grande abraço ao meu amigo casado, lá de São José dos Quatro Marques. Meu grande amigo, um abraço pra você. Nosso amigo Rui Prado, presidente da FAMATO. E todos os presidentes de sindicatos rurais que fazem parte desse hall, desse grupo aí. Manda um abraço pro meu amigo Carlos, lá em Jangada também, Festival do Pastel Novembro. Pão também, né? Eu acho que vou lá morrer e queimou o beijo lá no... É, pra comer pastel, pra cantar não precisa, não. Não, a gente quer comer pastel, só. E aí, preparando um repertório pra gravação, como é que tá essa questão? Mas já tá com um repertório bacana, já assim, música inédita, tudo, música, composições próprias, né? Certo. Já tem uma expectativa quando gravar, uma música? Eu acho que agora, no próximo mês, eu acho que o CD nosso já vai estar na praça. Bacana. Depois do evento do dia 27, a gente vai ter caixa já pra... Bom, certeza. Tô forçando mais uma vez, vocês que estão nos assistindo, dia 27, lá na Água Doce Cachoçaria, Rodrigo e Ramon, lançamento da nova formação, e a gente conta com a presença de cada um de vocês. Com certeza. Vocês são nossos convidados especiais, não? Vamos fazer uns modão derramado demais. É, a festão vai ser maravilhosa. Vamos fazer de tudo que o povo gosta. Quem perder, perdeu. Fazer o quê? Depois não adianta chorar, falar que não tá sabendo, né? Com certeza. A gente vai estar fixando bastante o nosso programa de rádio, aqui por televisão, através das nossas redes sociais, através dos nossos amigos, e os invejosos também, eu acabo ajudando também um pouquinho, tá vendo? Claro, claro. Tá convidado também, não tem problema. Tá convidado. Tá convidado. É. Com carinho. E falando em redes sociais, pessoal, a gente só não tem o tal de Instagram, porque o celular não tem o programinha adequado, mas Twitter, Facebook, Orkut, cara, por isso que parece que muitas pessoas ainda trabalham em Orkut, Skype, é só pesquisar lá, programa Café Caipira, e você pode estar junto com a gente, acompanhando aí o nosso trabalho, a nossa história, os nossos amigos da música sertaneja, que são, aqui se apresentam no nosso programa de televisão, e você que gosta da verdadeira música verde e amarela, fica à vontade para estar acompanhando o nosso trabalho. Acesse nosso site por lá também, você vai estar com o prato cheio, né? Através do nosso programa de rádio, você ouve através do nosso site, a programação Mega 95, você assiste este programa e os demais programas, desde o princípio de tudo, através do nosso site, www.programacafecaipira.com.br. Vamos beber uma água? Vamos lá. Vamos dar um dois minutinhos para esse rapaz. De manhã é difícil demais a gente cantar, mas parece um bizorro quando acorda. Mas eu vou falar uma coisa para você, rapaz, esse negócio de acordar cantando galopeiro é só... E depois de uma noitada que nós tocamos ontem ainda, aí o bicho pega. A voz vai descansar e só deixa a sua alma aqui só. Vamos ouvir o quê? Vamos de IP para o livro? O IP é o prisioneiro. O IP é o prisioneiro. O IP é o prisioneiro, é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Estamos em dois minutinhos, sai daí. O IP é o prisioneiro. 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 E ganhando filha enquanto eu sofria Meu português junto à minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quantas claridades tem você lá fora Beijo em seu trono, sem pós-parasina Te abraçando forte Enquanto te abraço, subo a sua ceia Te levando a morte Assim foi comigo Ela me abraçava, depois me traía Por isso a matei e agora só creio Sua companhia Meu intercorrido junto à minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quantas claridades tem você lá fora Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou, meu pralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota Cinturão e o pralana na cabeça Eu vou comer o pralana pra todo lugar Pra rave, pra micareta, pro pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o pralana Pralana Pra quem tem história Muito bem, tem um recado muito bacana pra passar pra vocês Você que gosta de tomar um bom tereré A Casa do Tereré Com ervas de vários sabores Com mentoladas, crioulas tradicionais Garrafas personalizadas Guampas, bombas Chapéus do estilo pantaneiro Faca para churrasco Conheça a Casa do Tereré Que fica ali na Avenida Camino de Campos Anexo ao Posto Simarelli No número 12 Telefone muito fácil, muito simples 3634-3334 3634-3334 Recomendo você a estar conhecendo a erva campanário A gente costuma dizer que é a erva tipo classe A Sem graveto, somente folhas E pode chegar por lá e falar que você assistiu comigo Com o cachorrão no programa Café Caipira E você será muito bem recepcionado Aliás, vai ser melhor ainda recepcionado Porque o atendimento lá sempre mil por cento Abraço meu amigo Ramão, Gustavo Stout E a família Casa do Tereré Muito obrigado pela parceria e também Pela credibilidade com o nosso programa Café Caipira 3634-3334 Casa do Tereré Quando eu era criança Ouvia muitas histórias sobre este lugar Histórias Que faziam parte do dia a dia Do meu pai e de muitas pessoas Histórias e lutas Que há 200 anos Vêm sendo travadas Nós estamos aqui Com o mesmo entusiasmo Para mais 200 anos de luta Atendendo Mato Grosso e o Brasil Faça parte desta história Doando 3 reais Ligue 3055-2293 É isso aí, viu? Foi rapidinho Estamos de volta Depois do nosso intervalo comercial Bebemos uma aguinha Respirou? Oh, rapaz E vem para o fundamento Esse Tererézinho é... É mágico? É mágico É milagroso o trem Faz um bem danado Isso é milagroso que a de 40 Para motor 16 válvulas É melhor do que arroz com fumo Ah, não Isso é verdade O arroz é o sofávolo Fumo, hein? Para você que está aí na sua casa Muito obrigado pela sua companhia Onde você estiver nos assistindo Através do nosso site Convido vocês a estarem conhecendo Nosso trabalho Nossa história www.programacafecaipira.com.br De segunda a sexta-feira Das quatro às seis e meia da manhã Pela Mega 95 FM Sempre ao vivo Para Cuiabá E toda a região da Baixada Cuiabana Muito obrigado A todos os amigos Chapada Santo Antônio Rosário Oeste Nobres A Corizal Distrito da Guia Aos amigos de Planalto da Serra Que através da 99,5 Nos acompanham Através lá da Do meu amigo Gilberto Siqueira E a todos os munícipes de Planalto da Serra Um grande abraço Muito obrigado pela maciça audiência Fora o sítio Chacras Fazendas E a todo o Brasil Porque cai no Youtube Sim A gente coloca no internet As pessoas também Que ouvem pela Pela rádio Justamente É para todo lado Jovem Está no ar No pé doente De segunda a segunda Não tem Preguiça de trabalhar Jamais Nunca Mais ainda Bom Fazer um convite O pessoal Dia 27 de agora De setembro Dia 27 de setembro Fica numa sexta-feira Será aí o lançamento Da nova formação Oficialmente A nova formação Da dupla Rodrigo e Ramon Ali no segundo piso Da Agua Doce Cachaçaria Ali na Praça Popular A gente em parceria Com a dupla Está fazendo esse evento No próximo dia 27 Claro Fica o convite aqui Vai ser uma festa maravilhosa Com participações especiais Não podemos falar ainda Porque a gente ainda não definiu Essa questão Mas claro Durante esse período aí Próximo ao evento A gente vai estar divulgando E divulgando por força Com certeza Com certeza Convidamos mais uma vez A todos vocês Que estão nos assistindo Nesse momento Reforçando mais uma vez Dia 27 Na Água Doce Cachaçaria Lançamento da nova formação De Rodrigo e Ramon E vocês são os nossos convidados especiais E aí Está esquisito De chamar de Rodrigo ou não? Não Tem gente que te fala assim Ô�니다 Ô Rodrigo Aí muda Aí fica na dúvida Mas vem cá Eu te chamo agora de que? É Rodrigo Eu te chamo Porque o nome dele é Deusmar Mais difícil ainda Na casa dele Nessa mulher dele Só chama de Deusmar Não consegue Ah não Não tem perigo então Não tem perigo Termínio de contato 65 9971 6494 9971 6494 bom demais, agradecer como eu sempre faço que agradecer aqui aos proprietários da casa, ao tio Zé e a Tia Nara que sempre disponibilizar aqui, nesses dois anos que a gente tá com dois anos e pouco de televisão e uma vez eu vi me atrever gravar fora, pensa, não, mas culhambada, meu um puxão de orelha e agradeço, tio Zé e Tia Nara, um beijo pra vocês, obrigado, né, pelo carinho e não deixar muita vontade gravando o nosso programa aqui nesse paraíso dentro de Cuiabá e no Icãs, porque realmente é um lugar muito tranquilo e muito bonito também parece que vocês já estão distante da cidade a plaza aqui é muito grande então, pra parabenizar também pelo espaço muito lindo parabéns conserve sempre a simples aqui isso aqui é um paraíso, isso aqui não tem uma coisa igual pra você repor as energias aqui é um ambiente maravilhoso e a gente fica bem à vontade pra estar gravando nosso programa não é só pela questão do programa Ser Sertanejo a gente tá num ambiente ambientalizado vamos falar assim com certeza mas a questão da gente ficar à vontade e como aqui em off, né, pra você que está nos assistindo que eu falo pros meus convidados é o seguinte, que aqui é mais um bate-papo que é fato que é mais um bate-papo do que do que uma entrevista, né é verdade, é verdade a gente fica à vontade a gente se sente em casa deixa eu mandar um alô ali tá no bastidor lá de tá lá sério igual burro embarcado lá minha amada mãezinha dona Alice beijo beijão pra minha mamãe meu papai meus irmãos sobrinho toda a família ela tá séria agora ela sorriu hoje eu trouxe ela pra estar aqui nos acompanhando é bom, né bom demais com certeza a mãe na nossa vida é ave maria com certeza vamos lá, vamos vir vamos ver o que? vamos fazer um modão do Mato Grosso e Matias vai tá enxonado demais minha preocupação é só acabar o repertório do 6 não, então a gente vai ficar aqui até a versão vamos lá de modo óleos de paixão lábios de garminho beijo de hortelã pele de maçã cheiro de jazul sorriso inocente amigas 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 posso ser você você é a canção mais linda que eu ouvi minha loucura minha ternura a seu poder se escrever o quanto eu te amo Eu não te adoro, nesta canção seria bom pra dizer Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Você é a canção, mas me linda que eu ouvi Minha loucura, minha fernura, a seu poder se exercer Quando eu te amo, quando eu te adoro, nesta canção seria bom pra dizer Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você São músicas que além de eternizadas na história da música sertaneja É tocar, vamos embora e põe marcha, três, quatro e vamos embora E eu já vi vários shows dos Mato Grosso, vários, põe vários nisso Mato Grosso Matias, sou amigo da família dele, inclusive Bora aproveitar, manda um abraço, o Matão aí, de toda a família E, mas cara, toda vez, é sempre uma emoção de ver ele cantando Porque o Mato Grosso, a interpretação dele é fora de sério, né cara Ele, o Bruno, tem certos artistas que... Voz única, né? O Paraná, então não se fala Então são artistas que colocam realmente o coração, o sentimento Muito bom, mas muito bom mesmo Mas vamos fixar aí, 659971-6494 9971-6494 Rodrigo Guermão É só ligar, só ligar Nós vamos lá fazer o piseiro Te pedindo sorteio, de casaco Já vai, tudo Até pra animar velório nós vamos também Não tem essa Tem briscura, né? Não tem problema Vão pra chorar, não chora também Nesse pouco período aí, já tá tendo uma procura bacana do produto, né ou não? Graças a Deus nós estamos trabalhando demais Até pelos contatos que tem também, né, Ronaldo? Os contatos que a gente vem, ele tem um contato dele, eu também tenho Ele juntou a fome, né? Com a vontade de comer E a vontade de ter que criar o filho, né? É, é O leitinho dos maculhos que eles não esperam Eles não esperam, então E graças a Deus a gente tem Fizemos show em Cáceres, em São José do Rio Claro Está pesado Está pesado, mandamos um beijo pra toda essa galera que nos recebeu lá com muito carinho Logo, logo nós vamos estar voltando em São José do Rio Claro Pra fazer um showzasse lá pra galera com o mano e tudo mais Aproveitar e falar que o Costelão tá atrás da filmadora ali Fica tranquilo, depois nós vamos tocar a gaita Opa! Sabor demais Então vamos ver a moda, então Vamos lá Pode ver que essa ia acabar Sem acreditar Lá vai uma xalana bem longe de cima Opa! 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 A lana vai sumir, não vai dar por lá do rio E se ela vai magoar, vai eu me enxergo, tem razão Cuidado eu feri o seu pobre coração A lana vai sumir, não vai dar por lá do rio Lavar, marcha a lana, vem longe de se ir lá Subir no remoço, no rio Paraguai A chalana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor A chalana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se decidiu A chalana vai sumir, não vai dar por lá do rio E se ela vai magoar, vai eu vencei, tem razão Cuidado eu feri o seu pobre coração Cuidado eu feri o seu pobre coração A chalana sem querer, não vai dar por lá do rio Tem mais programas através do nosso site www.programacafecaipira.com.br E chamar também a atenção de quem quer Investir no nosso programa Café Caipira São várias formas de você estar agregando o seu serviço A sua marca junto conosco Através do nosso programa de rádio Temos aqui o nosso programa de televisão Tem o nosso site, são várias formas de você estar Somando conosco Entre em contato com a gente Através do telefone 6592014380 6592014380 Através do nosso E-mail Comercial Arroba Programacafecaipira.com.br Comercial Arroba Programacafecaipira.com.br Você que nos Acompanha pela Mega 95FM Se não acompanha com vídeo Vocês já estarem nos acompanhando Dia segunda Às sexta-feira Das quatro Às seis e meia da manhã Natal É de segunda Digosû chef Batteu no pé doente Quatro horas da manhã Em encerramento Entra 4 e 2, 4 e 5, mas tamo lá um pouquinho, né? Na verdade você acorda o galo, né? É, eu ponho pra dormir e acorda. Eu ponho a galinha pra dormir e acorda o galo. Sai daí, miserável. Vamos beber uma água? A gente vai sair pro intervalo comercial, mas a gente vai ouvindo música. Vamos ouvindo o quê? Vamos andar aí, Simaldão. O que tiver que virá, sucesso. Bora lá, bora. Voltamos em dois minutinhos, não sai daí, vamo lá. Você não sabe que eu sei, que você sente amor por outra pessoa. Me finge que não odeie, que o seu pensamento come com forma. Não fecho só de um x, se ao meu lado sempre está feliz. Mas seu coração está em outra direção. Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar. Mas seja em seu olhar, a pressa de ver tudo acabar. Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo que eu te amando não te quero sofrendo. Entrego os poucos, mas não saio perdendo. Um grande amor. Um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se pede tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. O que tiver que vir virá, virá. Com toda a força que tem a paixão. E vai domar seu coração. Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Também não posso te obrigar. Mesmo que eu te amando não te quero sofrendo. Entrego os poucos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se pede tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver que vir virá, virá. Com toda a força que tem a paixão. E vai domar seu coração. Quando eu era criança, ouvia muitas histórias sobre este lugar. Histórias que faziam parte do dia a dia do meu pai e de muitas pessoas. Histórias e lutas que há 200 anos vem sendo travadas. Nós estamos aqui com o mesmo entusiasmo para mais 200 anos de luta atendendo Mato Grosso e o Brasil. Faça parte desta história doando 3 reais. Ligue. 30, 55, 22, 93. Eu não perco uma balada sertaneja. E para todo lugar que eu vou, meu pralana está sempre comigo. Rodeio para mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota, cinturão e o pralana na cabeça. Eu vou comer o pralana para todo lugar. Para rave, para micareta, para pagode. Hoje em dia, pode tudo. E é por tudo isso e mais um pouco que eu também uso o pralana. Pralana, para quem tem história. Muito bem, tem um recado muito bacana para passar para vocês. Você que gosta de tomar um bom tereré. A casa do tereré com ervas de vários sabores. Com mentoladas, criolas tradicionais, garrafas personalizadas, guampas, bombas, chapéus do estilo pantaneiro, faca para churrasco. Conheça a casa do tereré, que fica ali na Avenida Carmindo de Campos. Anexo ao posto Cimarelli, no número 12. Telefone muito fácil, muito simples. 3634-3334-3634-3334. Recomendo você a estar conhecendo a erva campanário. A gente costuma dizer que é a erva tipo classe A, sem graveto, somente folhas. E pode chegar por lá e falar que você assistiu comigo com o cachorrão no programa Café Caipira. E você será muito bem recepcionado. Aliás, vai ser melhor ainda recepcionado, porque o atendimento lá sempre mil por cento. Abraço meu amigo Ramon, Gustavo Stout e a família Casa do Tereré. Muito obrigado pela parceria e também pela credibilidade com o nosso programa Café Caipira. 3634-3334. Casa do Tereré. É isso aí, viu? Estamos de volta rapidinho em nosso intervalo comercial como sempre. Rapaz, rápido é igual coisa de purga, mano. Curtinho, curtinho. É, mas deu tempo de beber uma água, né? Bora. Essa água milagrosa aí, ó. Essa erva boa de malha contas. Vamos lá. Quem quiser contratar dupla, Rodrigo e Ramon, 659971-6494. 9971-6494. E convidar mais uma vez a toda a galera que está nos assistindo aí. Dia 27, lá na Água Doce Cachaçaria, lançamento da nova formação de Rodrigo e Ramon. Vocês são os nossos convidados especiais. Nós contamos muito com a presença de cada um de vocês. Vamos bombar a casa lá, como o de João de Oliveira. Vamos bombar. É verdade. João de Oliveira, um abraço para você, Gioves. Um abração, filho. Para você. Para você. Vamos lá, vamos de moda. Vamos ver o quê? Vamos fazer um clássico. Uma clássica. Esse é um clássico mesmo. Puxamos lá do fundo do baú. Chico Mineiro. Ave Maria. Essa você puxou debaixo da mesinha aqui. Fizemos a última viagem. Foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro. Também foi o capataz. Uma viagem pós muitos dias. Pra chegar em ouro fino. Aí, aí. Telefone de contato. Vem a 5. 9971649499716494. É só ligar aqui, Rodrigo Ramon. E o Facebook, não esqueça. Rodrigo Ramon. É só, galera. Então chega lá. Semana que vem já vai estar atualizado. Chega junto. Chega junto. Chega chegando. Ou a gente tem contato com nós aqui, que nós estamos tudo em casa. Somos tudo em casa. Somos tudo parceiro. Um parceiro, né? O pessoal vai acessar o nosso site. Você através das redes sociais também. Fica à vontade. Vai estar nos acompanhando. É só pesquisar lá. Programa Café Caipira é nós, João. Tem conversa. No Brasil inteiro pode correr. Vai ter café de tudo. Mas Programa Café Caipira é só nós. com um registro de marca, graças a Deus, né? Tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Ora, vamos lá. Vamos ouvir mais uma? Vamos lá. Vamos rodando, Zé Rico. Milho, Rick e Josenário. Fazer igual nossos amigos, Pedro Henrique e Fernando. Pedro Henrique e Fernando. Vamos lá. Vamos subir forte. Vamos. 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 Arrasta as caminhas. Vamos. Arrastei seus pedaços ao peito. Gritei no grato. Viva a vida. O sol que andava meio ao sentir Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida Se gostaram da senhora do pano sempre Se tua presença voltou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade boa Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Com respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor há esperança perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor há esperança perdida Por amor escrevi essa canção Jora-me, ó! As minhas lágrimas cercaram para sempre Sua presença mudou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade boa Só o amor é a inspiração De boca a boca O corpo de amor estava quase morrendo Sem amor é a inspiração Sem amor há esperança perdida Sem amor há esperança perdida Sem amor há esperança perdida Por amor esteve essa canção A esposa mora aqui, ao filho Ao nosso vizinho lá Que ele é fã número um da dupla Que chama o Nilson O vizinho Um abraço para o Nilson E para a sua esposa também Que é a Branca E mandar um abraço também a todos os proprietários de Casa Noturna Que tem contratado, o Rodrigo Ramon Obrigado, quem quiser contratar E os que também não contrataram Mas para contratar é muito fácil É só ligar E nós vamos lá fazer aquele showzazo para todos vocês Tá certo, vamos lá Vamos de moda Vamos de Edson e Edson Para matar a saudade Manda bala aí Chegando a casa já é de uma Depois de uma noite de amor Pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir E eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Mas o que eu vou fazer Pra esquecer Pra esquecer você Pensar Eu nem quero Eu nem quero dormir Eu te quero 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 Essa tem oi, é isso Olha gente, infelizmente acabou Se que era doce Do nosso tempo acabou Agradecer demais A dupla Rodrigo e Ramon Desejar sucesso De verdade Tamo junto Com certeza A gente vai estar Somando com a dupla Em que a gente puder Tá somando Se Deus quiser A gente vai fazer vários eventos Várias coisas juntos aí E dentro E dentro Claro Grandes amigos que a gente tem A gente tá Tá aqui pra tá Agregando e somando Como você disse É isso aí Aguardo vocês Aqui Né Pela televisão Todo sábado Pela TV Mato Grosso Canal 27 Das 8 às 9 horas da manhã Com as nossas representações Aos domingos Pela TV Assembleia Canal 30 Aberto canal 16 TV Cabucinho Reveja este programa Tem lá no nosso site Desde o princípio de tudo Até esse mais recente E os demais programas Através do nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá você conhece a nossa história Pode entrar em contato conosco Tem mural de recados Tem lá uma página pra você deixar O seu contato também Através do nosso e-mail Você que quer agregar comercialmente O nosso horário Tem várias opções Nosso programa de rádio Através do programa de televisão Através do nosso site Temos lá nossos banners Comerciais Banners das duplas Que temos parceria Inclusive Você vai achar lá Já vou falar que vai ter lá A foto da dupla Rodrigo e Ramon Pode entrar em contato conosco Comercial Arroba Programacafecaipira.com.br Comercial Arroba Programacafecaipira.com.br Ou através do nosso telefone 6592014380 Antes de ir embora Fixar mais uma vez o telefone De contato da dupla 659971 6494 9971 6494 É isso aí Agradeço demais a presença de vocês Nós que agradecemos de coração Cachão Obrigado pelo convite E por deixar a gente à vontade No seu programa Até umas... Agora você acreditou Que é mais um bate-papo, né? Verdade Que é isso Bom demais Obrigado mesmo de coração Por ter dado essa oportunidade A Rodrigo e Ramon E estar aqui no seu programa Mostrando um pouquinho Do trabalho que a gente faz A toda a galera Que está nos assistindo Nesse momento Gente, beijo no coração E convidar vocês Não esquecendo Dia 27 Lá na Água Doce Cachaçaria Lançamento da nova formação De Rodrigo e Ramon Contamos com a presença De cada um de vocês Obrigado de coração Gente Valeu Olha gente Segunda-feira Pela Mega 95 FM O nosso programa Café Caipira Aguardo vocês Claro Acompanhe o nosso trabalho De rádio A gente vai embora Ouvindo música Vamos embora Ouvindo o que, Gurzado? Vamos fazer 60 dias apaixonado? Bora então Vamos lá Gente, um grande abraço A todos Até semana que vem Aqui pela TV E claro Segunda-feira Pela Mega 95 FM Tchau, fui Simbora Viajando pra mar do grosso apareci na luta boada Lá conheci na luta boada Lá conheci uma morena Quem me deixou amarrar Lixeira linda, pequena por Deus Confesso desconsolado Mudei o jeito de ser É bem-te, pequena por Deus É bem-te, pequena por Deus Se alguém tá limado, o poço eu sinto bem despedaçado O tempo rola, o tempo rola depressa No mundo estou já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Valeu, tchau, tchau Programa Café Caipira Oferecimento Pralana Chapéus www.pralana.com.br Sabor e Arte Restaurante Self Service 3025 4195 Casa do Tereré 3Miga 343334